Criado em 2011, o Snapchat começou como uma ideia simples, uma rede social de envio de fotos e vídeos que ninguém poderia salvar o conteúdo e que se autodestruía após um período de tempo. Para muita gente, pareceu que não ia se popularizar, mas de lá para cá, a rede ganhou 100 milhões de adeptos e tem proporcionado uma forma completamente nova de como as pessoas e as marcas se relacionam. Eu vou te contar o porquê. O boom do Snapchat foi tamanho que atraiu a atenção de gigantes, como o Facebook, que chegou a oferecer 3 bilhões de dólares para a aquisição da rede. Surpreendentemente, a proposta foi recusada e não foi mau negócio. Em novembro desse ano, o app foi avaliado em 12 bilhões de dólares, quatro vezes mais que a proposta feita por Mark Zuckerberg. Mais que isso, o Snapchat encontrou formas de se tornar rentável para quem utiliza. Diversas marcas como McDonald's, Audi e NBA já aproveitaram e realizaram campanhas e ações muito bacanas através do aplicativo, o que tem fortalecido os negócios e sua imagem junto ao consumidor. E aqui no Brasil, algumas empresas também já têm despertado para conquistar o seu espaço. A Colt, por exemplo, divulgou conteúdos exclusivos dos bastidores do São Paulo Fashion Week por meio do aplicativo, para quem não foi ao evento. Isso para fazer com que os consumidores se sentissem bem próximos do que estava acontecendo por lá. Outro ponto positivo é que quem tem visibilidade dentro da rede é contratado para atuar em campanhas publicitárias de maneira mais natural e orgânica. As empresas já percebem o resultado. E quem tem reconhecimento e popularidade na rede ainda tem conseguido faturar. Nós não podíamos deixar de falar sobre um uso muito frequente do Snapchat e que dizem as más línguas tenha sido a motivação para a criação desse aplicativo. A troca de nudes. Tendo em vista que é possível determinar o tempo de exibição das fotos e vídeos que você posta ou envia e depois seu conteúdo some para nunca mais ser visto, para quem curte, esse é o espaço certo para compartilhar as intimidades picantes. No entanto, no ano passado, pessoas que usavam o Snapchat através de aplicativos de terceiros tiveram milhares de fotos vazadas. Grande parte continha nudez e, para piorar, de menores de idade, que são parcela do público dessa rede. Para entenderem a dimensão da super exposição, as fotos seriam aquelas que, em tese, não existiriam mais e ainda traziam seu nome de usuário. Enfim, não podemos negar que o aplicativo tem se consolidado como uma ótima ferramenta para a construção da reputação digital, como também tem se revelado um ótimo negócio. Mas precisamos observar o quanto estamos nos expondo ao compartilhar nossa vida através dos Snaps. Modere a exposição da sua privacidade e encontre formas de fazer do Snapchat mais um canal para fortalecimento da sua imagem. Afinal, sua vida não precisa ser um Big Brother. Um beijo! Se tu é sobre ele... Oi, uma mulher galhada... Mas... Olha... A bicha está inspirada... Se tu é sobre ele... Quem será? Oi! Oi! Oi!